É um tipo de questão que você não pode se dar ao luxo de errar. Imagine que você vai fazer uma prova de um concurso público e quando está resolvendo aquela questão, fica em dúvida e posteriormente, quando vai corrigir, vê que errou aquela questão. Mas ao perceber que errou, você vai pesquisar. E ao pesquisar, você percebe que aquela mesma questão, aquele mesmo item, aquela mesma informação, já foi cobrada duas vezes em outros dois concursos públicos. Quer ver um exemplo disso? A seguinte questão. Crimes de violência doméstica, praticados no contexto de violência doméstica, eles admitem suspensão condicional da pena. Isso já caiu no SESP, no DPE Sergipe em 2022 e no DPE Goiás em 2021. A mesma informação. Agora, como é que você pode acertar esse tipo de questão? Tem duas possibilidades. A primeira é você resolver muitas questões e analisar e entender exatamente isso, o que é mais importante para na hora da prova não errar o que se repete. E a segunda é pegar um livro como esse aqui, o Código Penal Grifado, anotado pelas bancas de concurso, porque abaixo de cada artigo nós colocamos exatamente as questões que já se repetiram para que você não erre quando ela cair novamente. Se você achou interessante esse livro, clique no botão aqui abaixo ou envie um direct para mim.